Música Olha como fazemos todo ano, final de ano, escolhemos um local predileto, um local para gravar o nosso programa de final de ano e convidamos os artistas a uma festa porque é um momento nosso de confraternização também, né? Esse ano não podia ser diferente, resolvemos fazer aqui, no Hotel Fazenda Saracura, um lugar realmente maravilhoso para que você venha passar um fim de semana, passar um dia com sua família, né? Você pode andar a cavalo, pones, charretes, enfim, fazer caminhada ou apenas ler um livro, né? Aqui, deitado numa rede, entre as árvores, é um lugar de fato para relaxar, para você ter esse contato direto com a natureza, né? Sim, essa semana a gente conversa com ele, Isaac Borges. Gente, vai só um apoio cultural para trazer esse programa redondinho, feito com carinho para você. Música Ganesha Núcleo de Yoga Há um cantinho em Aracaju, aonde você pode se desconectar para se reconectar. Esse cantinho fica na coroa do meio e ele foi preparado com muito amor e carinho para você. No Ganesha Núcleo de Yoga, nós temos práticas de Hatha Yoga, Yoga Restaurativa, cursos de formação e várias vivências como retiros e workshops. Nas práticas de Yoga, você vai se desconectar do mundo e entrar em contato com a essência mais plena e perfeita que é você, através de técnicas respiratórias, técnicas posturais, técnicas de relaxamento e meditação. Através dessas técnicas, você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio do corpo e da mente. O Ganesha Núcleo de Yoga oferece práticas experimentais que você pode agendar com antecedência. Entre em contato conosco, 7999-680-4469. Namastê. Música Trazendo a musicalidade serjupana, ele não é serjupana, mas é, porque há tanto tempo que ele mora aqui, eu vi menininho de calça escurta. Isaac Borges, por favor, vem pra cá. Isaac! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isaac Borges, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, é, mais uma vez que nem deve ser ali pelo convite. Eu te agradeço sempre, cara, é você, né? Você é nosso pé de coelho sempre. É, pelo privilégio de vigir os papéis aqui com artistas tão, tão talentosos, assim, que fazem a cultura da nossa terra, que me chamam de serviço e também da minha terra. Na sua terra. Eu lembro de Isaac Menininho, lá na Bahia, né? É, já se vão 34 anos que eu moro aqui, já. Eu quero ser de fã, eu quero ser de fã. Perder a noção dessa questão da sensibilidade com a questão do próximo, assim, é, muito linda a atitude dele. É, eu costumo dizer que a vida é bela e não espera, né? Assim, é, a vida é agora, né? A gente não tem mais tempo de estar dispersando o nosso assinamento. A vida é fêmea, então, assim, você tem vontade de fazer, que passa, busca, que realiza, que contempla mesmo, né? Às vezes a gente sabe que isso não é tão fácil de acontecer, mas se você tiver essa coisa da positividade dentro de você, você vai alcançar o ápice daquilo que você tem, mas Isaac, você hoje é muito filósofo, viu? A vida ensina, cara, né? A vida ensina. A gente tá todo num ambiente desse aqui, na família, com pessoas, num ambiente lindo desse, cara. Então, imagina ele cantando. Vamos ouvir Isaac Menininho? Falta a música. Falta a música. Falta a música. Não faz mais pere De um vídeo que eu sei No ar pra iluminar As negras Todas a paixão Eu quis lutar Quanto o poder amor Aí nos pés De um vencedor Para ser um ser cristal Eu tô tão feliz Desde um vencedor Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Sai, sem me dizer, na casa da paixão. Vai, quando bem quer, paz que me mata, se não mata a fé. Eu pedi um desejo lá pra iluminar as negras, muda da paixão. Eu quis montar outro amor, quem nos feche o princesa ou para ser o seu cristal. Só no lugar que eu fui tão feliz pra morar atrás. O que eu fui tão feliz pra morar atrás. Não dá pra amar, não dá pra morar. Tu, 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 tu. É simples bem que está aqui no ar e pronto, é isso? Mas se não é uma banda dessa, fica tudo fácil. É, caramba. E, Zaque, me conta aí, como é que está a vida? Cara, está corrida, né? Está corrida, graças a Deus. Essa semana mesmo a gente tem show de amanhã até domingo. Que maravilha, hein, cara? Fico feliz por esse retorno, né? Claro, lógico, lógico. E poder levar a nossa arte, vários cantos por aí da vida aí. E, Zaque, você se imagina sem a música? Cara, assim, eu acho que não, assim. Não consigo, é uma coisa que corre na veia mesmo, acho que é essencial. Não existe a vida sem a música. Ah, não existe, não. Eu costumo dizer que a música, apesar do seu sentido abstrato, ela se torna palpável. Claro. A partir do momento que você ouve, assim, ela tem um poder em... Transformador, né? É, a música é uma coisa absoluta, cara. Então, imagina o seguinte, Zaque, que você que está em casa agora disse, caramba, e eu que pensava que a vida era aquilo, ou era ali, ou era aquilo, não somente o que eu buscava, né? Que canção você vai tocar para essa pessoa e dizer assim, não, a vida é muito mais que isso aí, é muito mais além. Então, mas o mais além é falar de saudade. E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda teus olhos que a gente não lê? Onde anda esse corpo? Me deixa o morto de tanto prazer. E por falar em saudade, onde anda a canção? Que a gente ouvia nas sonhas, nos mares, então? Onde a gente ficava? Onde a gente se amava? Total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boa empilhar Sem razão de ser Nesse esquina dos pais Que apesar dos pesares Me trazem você E não falar em paixão Ou nação de viver Se bem que podia Vem aparecer Nesses meus lugares Às noites nos mares Onde anda você? E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda teus olhos que a gente não vê? Te anda esse corpo Me deixa o morto de tanto prazer E por falar em paixão E nação de viver Você tem que pedir Ah, meu parecer Sejam meus lugares Às noites nos mares Onde anda você É bem Queremos saber Onde anda você Onde anda você Onde você está Rapaz, ficar patando com esses caras Não dá vontade de parar, não Pode crer Pois é É isso aí É genito caribé Platini E ali O furou Ou furou É furou, né? É verdade Eu tinha pensado em um estético Você americanizou, é flower É flower? Flower Quem? É É É Quem? É Obrigado.